O Pato viajou até Venâncio Aires para encarar a Sueva pela LNF. Na cobrança de escanteio, Rangel pegou de primeira e fez 1x0 o Pato. Jogando em casa, a Sueva partiu para o ataque e desperdiçou boas chances. Até este recuo de Leozinho para o goleiro Dudu, que chutou em cima de Valdim e ela foi para o gol 1x1. Mas o Pato não desistiu, foi em busca do segundo gol. E no toque de Luciano, Rangel fez o segundo dele do Pato, 2x1, resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, a Sueva teve uma postura ofensiva, buscando a igualdade. Na tabela de Valdim e Iã, ele chutou no canto para deixar tudo igual. Após o gol, muita reclamação do Pato, uma irregularidade no início da jogada, mas o gol foi confirmado. Minutos depois, Luciano cortou para o meio e bateu para fazer o terceiro do Pato, 3x2. Mas a Sueva foi buscar o empate com o Matheus Lima, 3x3. O Pato ainda teve essa bola na trave. O goleiro PH conseguiu tirar, apesar que o Pato queria o gol. O jogo seguiu. E o resultado final, a Sueva 3, Pato Futsal 3. O Pato aparece em 13º na tabela, com 13 pontos.